A Cita entregou na quinta-feira, 27 de outubro, mais uma doação de fraldas geriátricas ao Centro de Atendimento à Pessoa Idosa. As doações foram feitas pela comunidade e também pela entidade que representa o comércio de TAPES. O CAP pede ajuda de doações para que a entidade possa continuar atendendo 11 idosas que residem no local. Sem repasses públicos desde janeiro desse ano, o CAP tem sérios problemas financeiros. Outras entidades também estão mobilizadas para as doações que podem ser entregues na Sete do CAP, na Avenida Camacuã, número 551.